Olha como ela mexe, olha como ela desce Seduzindo, provoca, envolvente é sexy Blusa curta e lag, sabe ser gostosa Que bunda do caralho, ou coisa maravilhosa Olha como ela mexe, olha como ela desce Seduzindo, provoca, envolvente é sexy Blusa curta e lag, sabe ser gostosa Que bunda do caralho, ou coisa maravilhosa Olha como ela desce, olha como ela mexe Seduzindo, provoca, envolvente é sexy Blusa curta e lag, sabe ser gostosa Que bunda do caralho, ou coisa maravilhosa Vai, deixa eu dar um beijinho nela Deixa eu dar um tapinha nela Deixa eu dar uma mordida nela Deixa eu ser você gosta Deixa eu dar um beijinho nela Deixa eu dar um tapinha nela Deixa eu dar uma mordida nela Deixa eu ser você gosta Que bunda do caralho, ou coisa maravilhosa 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 Vai, olha como ela mexe, olha como ela desce Seduzindo, provoca, envolvente é sexy Blusa curta e lag, sabe ser gostosa Que bunda do caralho, ou coisa maravilhosa Olha como ela desce, olha como ela mexe Seduzindo, provoca, envolvente é sexy Blusa curta e lag, sabe ser gostosa Que bunda do caralho, ou coisa maravilhosa Vai, deixa eu dar um beijinho nela Deixa eu dar um tapinha nela Deixa eu dar uma mordida nela Deixa eu ser você gosta Deixa eu dar um beijinho nela Deixa eu dar um tapinha nela Deixa eu dar uma mordida nela Deixa eu ser você gosta Que bunda do caralho, ou coisa maravilhosa 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 DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas